Oi pessoal, tudo bem? Bem, eu vim aqui falando que eu vou estar aqui voltando com o mundo das e o telas, né? Bem, eu vou estar fazendo vídeo amanhã, organizando o canal, porque eu já vou fazer o banner, vou escolher o garoto, né? Bem, se vocês quiserem me dar ideias aí de vídeo, vocês podem estar aí me dando aqui no... aqui domingo, eu vou estar fazendo lá, tá bom? Então, tipo, ignore isso aqui, gente, bora de fundo. Bem, é que, tipo, eu não sei nem o que falar aqui direito, né? Bem, porque eu perdi bastante inscritos, tô com 4.900 e 97, então isso me deixa bastante triste, tá? Tipo, não me julguem, tipo, não me julguem, né? Eu fico meio que feliz, por um lado, porque eu mereci, né? Por causa que eu perdi bastante pessoas aqui, né? Eu confio em saber se tudo bem, né? Bem, eu vim falar aqui que uma garota tá querendo meu canal, quer que eu dê o meu canal aqui pra ela, então, tipo, aqui pra ela, eu quero que você pense um pouquinho que você não sabe da minha vida e eu tenho uma pessoa aqui que pode te denunciar, que pode colocar você na cadeia, sabia? E, tipo, eu tenho, completamente, meus direitos de estar te denunciando, depois, se você fazer isso de novo, eu estarei te denunciando até pra polícia, tá bom? Então, por favor, eu peço pra você parar, tá bom? Você parar e, tipo, não fazer cara de kid, não seja kid, por favor, pelo amor de Deus, que é uma pessoa que não gosta de mim, então, tipo, para com isso, você tá fazendo papel de kid. Então, pessoal, é, foi isso mesmo, espero que vocês entendam, né? Que também, porque eu tô flopada, tá, mas espero que vocês também, se vocês quiserem, tá, né? Parabéns pela minha amiga, né? Que é a Nicky Display, não sei, eu vou ver, calma, gente, vamos ficar aqui pra vocês. Gente, eu quero estar aqui, é, falando que vocês se inscrever no canal dela, tá bom? Ela sempre comenta aqui, quase alguns vídeos ela comenta, mas eu, 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 eu tô aqui parabenizando ela aqui, parabenizando aqui, eu não sei, Jesus, eu tô parabenizando aqui ela pelos 200 subs, parabéns, que venha com os seus 300, né? Não sei, não sei, eu esqueci, gente, mas eu espero que ela consiga muito mais. Ah, Jesus, amado, Jesus, 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 que eu tô na conta da minha mãe, gente, que eu me procurava o secundário, velho. Jesus, travou tudo, desculpa, gente. Desculpa aí, pessoal, eu tava, tipo, na conta da minha mãe, então, tipo, ignorem. Bem, ela postou aqui, ela postou o vídeo aqui e eu espero que vocês se inscrevam assim também, deixa o like porque ela, tipo, ela é meio que flopada aqui no canal dela e, tipo, eu acompanho muito o canal dela, algumas vezes eu não assisto porque, tipo, ela postou dois vídeos e isso flopou bastante o canal, então eu... É, bem, eu vou dar aqui duas minhas dicas também, que no outro dia eu estou aí fazendo aqui, tipo, algum... Tipo, se vocês quiserem, né? Mas parabéns pra ela, ela é, tipo, eu gosto bastante dela e eu tô na conta da minha mãe, por Deus. Bem, eu vim também até aqui avisando que eu tô sem celular porque meu celular não quer ligar de maneira nenhuma, gente, tipo... What? Tipo, eu acho que é coisa da bateria, não sei porque ele tá assim, mas tudo bem, né? Então, tipo, não me julguem se não sair vídeo todo dia, eu vou estar tentando fazer o vídeo todo dia, eu acho que amanhã e depois da manhã não vai ter vídeo porque, tipo, eu não vou estar dando todo direito do mundo pra... Mas amanhã sai vídeo organizando meu canal e também, isso aí aqui também é, como se fala, gente? É... Exponibilizando algumas coisas aqui. Então, foi isso, pessoal. É bem, foi um vídeo de um grande, foi, mas só foi isso mesmo. Mas eu espero que vocês assistam os vídeos totalmente bonitinhos, perfeitinhos. Então, é bem, foi isso, né? Então, foi isso. Tchau!